Olá tia Zada, como vão vocês? Tudo bom? Então tá bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui parados no congestionamento, dia cedo, terça-feira de manhã, dia 2 de maio. Convidar vocês aí que não for inscrito, se inscreva no canal para poder acompanhar os vídeos do canal. Deixe seu joinha aí também, canal aí também devagar, visualização. Eu até entendo que meus vídeos aí são mais mostrando o meu dia a dia dentro da cidade de Curitiba e não tem muita coisa interessante para mostrar, né? Então acaba que só quem gosta mesmo que assiste, né? Gosta de acompanhar aí a cidade de Curitiba que assiste, né? Então, muito obrigado para você que me assiste e sempre está me acompanhando. Um salve e abraço para vocês. Aí é pesadera, assim começa o nosso dia. É terça-feira, né? Não é mais segunda. Depois do dia 1º, dia do trabalho, aí começam os trabalhos novamente, né? Aqui agora a pista é estreita. Complicado. Curitiba está muito... o trânsito está demais, né? Curitiba. Olha só, caminhãozinho bonito, né? Esse de azul. Vamos agradecer o amigo ali, deixa eu entrar, então vamos agradecer, né? Deu sinal de luz e tudo. Aqui é o contorno. Estamos saindo ali do bairro, sítio cercado. E entramos no contorno. Aqui é o finalzinho do contorno leste, ou começo, e já vai começar o contorno sul aí, depois do viaduto Céase, e aí começa o contorno sul. Tem umas obras ali que estão fazendo uma mureta no meio, colocando iluminação. E aí logo, logo começam as obras, 8h30 por aí, já começa a fechar de novo. Estreita só para uma pista, aí para passar fica complicado. Olha o trânsito como é que está lá em cima também, ó. Na Nicola Pelanda. Essa rua aí de cima é a Nicola Pelanda. Onde é bom, tem os caras aí que vão pelo acostamento, né? Nessas horas a PRF não está por aí, né? Não vê PRF nenhuma. A fila de motoqueira, eu queria jogar para a esquerda aqui, não consigo. Vou na direita mesmo, de boa aqui. Vamos ver, agora vai dar. Agora vai dar. Agora não vai passar para a esquerda. Vamos ver o caminhãozão aqui, ó. E esse é top, deve ser um 1620, né? 1620. Daqui para cá, agora um pouquinho, o trânsito já flui. Mais um pouquinho. Logo ali na frente já para de novo. E aí Fala, pesada. Estamos aqui, mais uma entreguinha. Vamos fazer aqui, vamos passar dentro do Parque Bariguim novamente. Hoje vamos passar pelo outro lado. Vamos passar dentro do Parque Bariguim. Vamos entrar. Entrar dentro desse acionamento ali para sair na ruazinha ali que vai sair lá na Coelho do Hard. Eu preciso ver aonde que vai descarregar essa ali. Aí precisa ser por aqui. Aqui é um estacionamento aí do Parque Bariguim. Acho que a rua é essa de... Tá vendo? A rua é essa. Tá aqui, dá para ter ido por ali também. É o que eu faço. A rua é por ali. Mas aí eu não consigo fazer a curva aqui, né? Tem que entrar aqui debaixo aqui, ó. É, veio para aqui pelo lado certo, né? Tá vendo? Tá vendo que não faz qual rua vai entrar, né? Essa rua aqui é a lama e da ecológica Burle Marx. Aqui fica o centro, ó. Tem eventos, tá positivo aqui do lado direito, ó. Aqui no final do ano, eles colocam enfeite de Natal. E aí você passa de carro aqui, que é tipo um drive, um drive-thru, um drive-in. Aqui no final do ano, eles colocam enfeite de Natal. O carro da Reto veio atrás. Só seguir ela agora Eu acho que ele já tava vindo pra cá E aí acabamos se encontrando E aí Esse negócio que vai acompanhar a visão E aí 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.